Pastel! Antes da entrada, vamos ter uma ideia de quanto ouro foi extraído de nossas minas e o que fizeram dessa riqueza. Segunda etapa é a mais importante dentro da mina, lá é que vão ver como era a real extração de ouro no século XVIII. São mais de duas mil minas, iguais a que vocês vão conhecer agora, catalogadas na região de Ouro Crepe. Em torno de quatrocentas delas dentro da cidade. Havia também extração de ouro dos rios, que é o ouro de alubião. A diferença é que nos rios encontram pepitas na montanha ouro em pó misturado com minério de ferro. Somando tudo, todas as extrações, segundo esta pesquisa feita pelo jornal Estado de Minas, ao longo do século XVIII, a coroa registrou 650 toneladas de ouro. Em cima desse registro, estimativa de contrabando, falando em outras 300 toneladas, metade do oficial, pode ser menos ou mais. Eu imagino que o contrabando iguale o oficial, talvez seja maior que ele. A média, 26 quilos de ouro por dia. Na contação atual, 26 quilos de ouro seria avaliado em quase 4 milhões de reais. Imagino que ele extraia 4 milhões de reais em ouro todos os dias durante 100 anos. Então, o que é? A coroa portuguesa arrecadou 105 toneladas diretamente, cobrando imposto conhecido como quinto. Seria 20% da produção. Os mineradores consideravam esse imposto um absurdo e chamavam de quinto dos infernos. mas além do quinto, taxa de fundição, taxa de transporte, entradas e saídas, que era uma espécie de pedágio e dízimo, outras 60 toneladas de ouro enviadas à coroa portuguesa. Somando, contrabando é oficial, 950 toneladas, um terço do ouro produzido pelo mundo entre 1500 e 1800, 300 anos, hoje avaliado em quase 200 bilhões de reais, foi usado pela cor de portuguesa para apenas duas coisas. Primeiro, ostentação, joias, palácios, igrejas, e uma peça que representa um pouquinho dessa ostentação no outro banner, onde está aquela coroa, embaixo dela uma pepita de ouro e um pouquinho mais abaixo uma caixinha. Aquela caixa tem 2,5 kg de ouro, 294 esmeraldas, 853 diamantes para guardar tabaco, feita a mão de Dom João V, rei de Portugal, que morreu antes da entrega da peça, então ele não fez essa peça pronta, e hoje ela faz parte do que é chamado de Tesouros Reais de Portugal. Quase 300 peças guardadas em um cofre do governo, nenhuma delas em exposição. É uma peça que vale milhões, mas ao mesmo tempo não vale nada. Segundo e maior problema da coroa, dívidas que tinham com a Inglaterra devido a vários tratados, principalmente tratados de proteção. Calcula-se que quase 60% do ouro de Minas do século XVIII tem a ir parar na Inglaterra com esse pagamento de dívidas. Os ingleses com o nosso ouro financiam boa parte da revolução industrial. Construíram máquinas, isso mudou a história do mundo. O que sobrou guardar em cofres está lá até hoje, manter a economia inglesa lá em cima, muito acima da nossa. Então quem ficou com a riqueza de Minas? A Inglaterra. Portugal ficou com o luxo das construções feitas a mão da coroa. Hoje é um país mediano dentro da União Europeia, já que é uma das economias que mais crescem, inclusive nós para cá, mas já estiver entre os mais pobres. Nós aqui ficamos com os buracos, que são as minas de um ano que traem essa riqueza, mas são buracos super importantes para a história. Sem as minas, ouro preto não existiria, o nome do estado provavelmente não seria Minas Gerais. O que vocês vão ver, ouvir e sentir na cidade de ouro preto foi financiado com o que saiu das minas. Isso aqui é o início da história. Podemos dizer que sobrou história para a gente contar aqui. Almenço isso, né? Tem história para contar. Ainda bem que sobrou história para contar. Alguma pergunta? A gente tem o efeito no Brasil, ali, os documentos oficiais da Inglaterra. Sim, bacana, mas eu tenho aqui também documentos. Posso te mostrar se você quiser. Posso ser um pouquinho maquiado. Eu não estou falando. Vamos à próxima.